O que é o ninja? O que é o ninja? Sim Tá, eu vou lavar o rosto aqui Tá, lava esse rosto sujo seu aí Ai ai, não tem porque, a gente não deu vontade de fazer xixi, legal Bom, vou secar aqui agora e bora né, ser um ninja, um espadachinho Eu queria ser um ninja espadachinho Perguntar se deve ser Oh, deve ser um ninja espadachinho Ah é, dá Bom, ó, tem uns bolos aí, e aqui na geladeira tem comida pra você levar durante a viagem Eu levar? Por que não tu? Tá bom né, eu vou levar aqui Não, não, tudo bem, eu levo Tá bom, pode levar, eu vou ver se minha armadura Vou comer esse bolo aqui Vou comer esse pedaço aqui todo Gostoso é meu Pedro Tu quer comer? Come logo, senão eu vou morrer de tudo Come Caraca, tu meteu a bocada Olha aqui ó, eu te dei shuriken Shuriken? Sim Caraca Tá no capacete do papai É no capacete, o arco E um arco Sim Que da hora, Pedro E eu vou pegar minha espada Eu vou colocar meu capacete Nossa, tá tão da hora Caraca, o shuriken atrás de mim ficou muito legal, ficou muito estiloso Tá bom Pedro, mas aqui tem comida né? Sim É pra levar tudo isso? Sim Caraca, é pesado hein Você só reclama né Jean? Ah Pedro Você só reclama Mas Tá, tá bom, desculpa Só porque eu sou ninja aí, começou a chover Pedro Eu não vou sair de casa com chuva Eu dormi, boa noite Volta, acho que vou tá parando É chuva de verão Passa rápido, vem Ah Pedro, queria tanto dormir Vamos, já parou viu? Aqui eu estou meio louco mesmo Jean Vem, você tá vindo? Sim, tô atrás de ti Vem, me segue Mas pra onde a gente vai? Você vai ver, é um segredo Segredo? Sim Você tá vindo? Tá bom Tô atrás de ti sim Só que, caraca Tá meio pesado essas coisas Levar essas comidas aqui A gente vai ficar muito tempo ali? É Até você se tornar um espadachinho Caraca Deixa eu tentar Será que eu consigo tirar uma galinha daqui? Vamos ver, vamos ver Vai galinha, vai galinha, vai galinha Ah Ah mais ovo Vai galinha, vai galinha, vai galinha Vai Pedro, outra vez Vai daí Deixa eu até cago Ah não foi Eu tenho mais um aqui É o último? É Eu tinha outro, tá Vamos Tudo bem Vamos Caraca, nossa eu nunca vim pra essa parte do reino Sério? Sim Olha, outro ovo Olha o que eu faço com a galinha Ah, mas Olha a comida Tá Leva mais comida Ah Ah, tudo bem Eu já tinha Porque é uma pena Pedro Outro ovo aqui ó Caraca, tu não pegou um Pegou 500 ovos Sim, eu tô cheio dos ovos Eu sou bem ovudo Bora Ok, entendi Caraca, mas é bonitinho aqui Aí, vai mais uma Vou desistir Ah, desisto Não quero mais brincar de ovo Pedro Não acho E agora a gente vai pra onde? Calma, a gente já tá chegando Para de reclamar Tem que vir aqui Ó, tem um cara aqui Opa, aqui mesmo Ó Jean Oi Você vai comprar um barco com ele Deixa eu ver Oi amigo Tu vende barco, né? Sim, eu vende barcos Quanto um barco? Barco custa dois ouros Um carrinho custa dois ouros E a TNT custa quatro ouros Pedro Hum? Deixei o dinheiro em casa Ah, lá vem Toma, vai Jean Pega aí Tá Você vai comprar o meu barco? Eu vou nadando Sério não? Sério Pera aí Tem um stick pra mim assim Uma coisa pra mim levar o barco assim Senão eu não vou conseguir Tem, toma Nossa, você tem sorte que eu sou um cara bem preparado na vida Claro né, eu tô obrigação a ser preparado Tá, vem Tá bom Nossa, que legal A gente vai nadar? É, bem curtinho Eu consigo ir nadando Mas é que você é criança Você não pode nadar Porque é bem o fundo pra você Entendi Beleza Mas é só Tá, nossa Que bonita essa entrada Sim Aqui é a entrada do reino Na verdade também é a saída Não sei, é Entendi Legal, gostei muito, Pedro Tá A gente vai treinar naquelas ilhas lá, Jean Ilhas flutuantes? Caraca, eu nunca vi isso Bota o barco aí Tá, vou colocar Fui Vai Ah, é muito difícil de enxergar, Pedro Ai, meu barco quebrou Jean, você tá bem? Aqui do lado, ó Já saiu Jean? Pedro, aqui Jean? Pedro, eu tô aqui, cara Vem Calma, eu tô te vendo Boa Caraca Tá, Pedro Mas como é que a gente vai subir lá em cima? Jean Agora Desafio Vem Desafio Vem Corre Calma, tá pesado Eu peguei a madeira do barco Você tem que correr igual eu, Jean Eu sou forte Eu mesmo com essa armadura de ferro É, mas tu é grande Olha eu Sou pequenininho Ai Me machucou Que burro Vem Tá bom, tô indo, calma Relaxa Jean A gente vai ter que ir subindo assim Ó Tá bom Minha dica Se você não aguentar mais a respiração Vai indo meio que Pras beiradas, sabe? Tá bom É meio complicado, Jean, isso aqui Você sabe, né? Ah! Ai, é muito difícil nadar pra cima Tia, isso é muito fácil Só você fazer isso aqui Do jeito que eu tô Você não precisa nem Nem se prender a respiração Mas é muito difícil nadar pra cima Eu não sei nadar pra cima Tia, esse é o seu desafio Você tem que conseguir Vão, Jean Ah! Jean Ah Vem Que droga Ah! Ai, ai, ai Pedro, é muito difícil Cadê o Jean? Ele não vem logo Ah, vamos Meu Deus, tá muito alto Se eu cair eu vou morrer Se eu cair eu vou morrer Se eu cair eu vou morrer Eu tô cansado Ah! Vamos! Eu consigo Caraca! Nossa, Jean, você tá parando muito Pedro! Jean! Dá a mão pra mim Você consegue, vai Ah! Boa! Tô cansado, Pedro Tô cansado Estamos aqui no alto, Jean Tô cansado demais, Pedro Ai, Pedro Oi Tô cansado Seu próximo treinamento Qual vai ser meu próximo treinamento, Pedro? Vou letar todos os recursos de madeira Pra gente fazendo ponte por ponte Porém Eu vou ensinar você como que faz É... Um machado Uma espada Ai, Pedro Primeiramente Pedro Oi Eu... Tô precisando descansar Eu tô ficando... Eu tô desmaiando Come, come, come Ah... Ah...